e não seremos capazes de cumprir nossa diretiva aqui eu recomendo abandonarmos o projeto e deixarmos um posto avançado para impedir que catadores de lixo roubem nossa tecnologia Projeto Broca dá para interagir a porta aqui, dá para abrir A gente tem um intruso aqui Vai, deve sofrer, mata ele Não dá para atravessar, eu errei o alvo Só fiz o meu trabalho Detenção na minha vida Caralho Ali vai surgir O que você decide— Amém. Vou achar uma abertura. Te peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei! que horário toma cuidado perto desses corpos, que eu não vou conseguir te salvar de novo ninguém me salva, tá? no máximo, vamos ver o segundo caminho Ah, tá bom? Eu só tava brincando. Bom, pode parar. Não me graça. Chegai! Não vou sair de cima. Tá bom. Não. Não. Ninguém está indo atrás. Não dá para correr. Avançando para atacar. Claro. Vai, acerta ele de novo. Fomei. Como você matou todo mundo? Você achou alguma coisa, Bedão? O que é isso? Ah, tinha alguma coisa ali. Ah, tinha alguma coisa ali. Nossa. Cara, como é que eu vou passar essa cor? Olha o cabelinho dele. Ah, tinha alguma coisa ali. 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 Cal, o Império encontrou sua localização. Tem que se mover rápido. Beleza. Beleza. É, tem alguma coisa ali. É, tem alguma coisa ali. É, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. É, tem alguma coisa ali. Atenção. É, tem alguma coisa ali. Não, não tem alguma coisa ali. Não, não tem alguma coisa ali. Não tem alguma coisa ali. espera aí que que a gente achou e eu não tava pintura de mates não era para pintar nada o e é é caralho que louco mano Achei uma coisa. O que eles sabem? Nada sobre o Cordova. Acho que o Império não sabe o que eles Achei uma coisa. Tá, sai daqui... Foda, não escuro irmão Que interessante, estamos no caminho certo É, tem pra cá Eu não consigo abrir isso aqui Hum É... Ah, aquilo lá, uma parede lá né Não dá pra atravessar Não, acho que ainda não consigo Fala não, minha força ainda tá fraquinha Tem uma tempestade vindo Algo nela neutralizou os equipamentos do império Sinto alguma coisa me puxando pra lá, além da tempestade Siga essa sensação, deixe a força aguçar seus instintos Tá bom Vou fazer o possível Acho que esse armtrooper não tem mais aqui né Posso ir pra lá, tem o bod ali Não, tem mais um bod 2 bod Caralho, tem uma porrada de bod velho Será que eu vou me foder É... 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 Mais um desses Será que eles se conectam? Ó, meu querido É... 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 Descer aqui nos bods A É... insurance 1 2 um oi chato mano parou examei Vou pegar essa caixa aqui Vou mandar luzinha aqui Volta aqui O que é? Vou apoiar a dor de luz Joga aí o bote me matou o que é aquele que eu matei aqui? o que é isso? o que é isso? é parceiro, tem um bode brilhando lá uma caralhada de bode tá o que é isso? o que é isso? o que é isso? que ele é um cheiro? o que é isso? Tá metido velho Olha isso. Ah, não. Não deu nada. Tá vendo? Ai, não é isso? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah, não é isso? Ah, não é isso? Foda-se... E coisas bonitinhas. Boa. Ah, suba aqui, suba aqui. E, suba aqui. Não precisa entender como tem que passar para subir Eu nunca vi uma tempestade fazer isso É, é incrível Eu não posso entrar ali, mano? Meu amigo, acredito que este é o local Zepho mais antigo que já descobrimos Apesar de tudo, não consigo parar de pensar na câmara de Bogano Suas visões moldaram o destino de toda uma cultura Preciso entender porquê Eu estou na tumba Ela é enorme E o império? Nenhum sinal deles aqui E o Cordova? Ainda não tenho certeza do que estou procurando Ele é um tanto... Excêntrico? Nem me fale Mas ele não nos mandaria aqui por diversão Mantenha a mente aberta Bom, chega uma tumba Tumba... Eu não lembro de quem Partizinho para o YouTube Valeu Se inscreva no canal Deixe o like Me ajuda aqui, Vedão E aí Deixe o like Deixe o like Deixe o like Deixe o like O que não está no Brasil? Deixe o like Deixe o like O que é isso? Você viu aquilo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é que ele me alocou? Nunca vi isso antes. Vamos lá. Não! Mais um? Cardeão da tumba Cardeão... Cardeão da tumba Não tem como Tá... Tá... Puta que pariu... Tô muito bom Tchau Nossa Sai Joga aí Para Me ajuda aqui, vedão Bela ajuda Tchau 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 Parece que um sabre de luz não resolve tudo Hum, hum. Ah, outro bagulho desce. Me ajuda! Acho que chega por hoje. Bora então, tá longe assim. Posso mudar a cor do traje? Amarelinho. Amarela. Ponte. Tchau. É um animal. Oh... Como que eu faço para sair do jogo? Ah, eu esqueci dessa parada